Bom dia! É uma alegria enorme estarmos juntos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. É um privilégio podermos caminhar juntos estudando a Palavra de Deus. E o tema desse trimestre é a doutrina do Espírito Santo. Eu tenho dito que muitos cristãos se comportam como uma tremenda Ferrari que pode andar até 400 km por hora, mas estão numa primeira marcha num carro que tem um motor com uma potência muito pequena. O Espírito Santo de Deus não é uma energia, o Espírito Santo de Deus não é uma força, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, pessoa essa que caminha conosco, que anda conosco no nosso dia a dia. E nós não podemos virar para o Espírito Santo de Deus e dizer, ó, fica aqui fora, que ali dentro eu vou resolver alguma coisa. Ou eu estou indo nesse determinado lugar e não quero ir com você. Ele não nos larga, ele está presente em nossas vidas em todos os instantes. E aí, na doutrina do Espírito Santo, que é o nosso estudo, hoje eu quero conversar com você há alguns minutos sobre a posse dos dons espirituais. Há muita confusão sobre os dons espirituais. E o nosso textuário está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. E esse é o texto bíblico completo, mas o texto auro é Romanos 12, versículos 4 e 5, que dizem assim. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graça pelo teu amor. Te damos graça, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Fala aos nossos corações nesse instante. E continue falando aos corações de todos aqueles que serão alcançados também por esse estudo. Nós confiamos em ti, confiamos na tua graça, nas tuas promessas. E fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Pensar nos dons do Espírito Santo, na posse dos dons espirituais, é estarmos pensando no que significa ser igreja, para o que fomos chamados e como é que deve ser a nossa caminhada cristã. Eu tenho dito uma coisa. Nós, como igreja do Senhor, não precisamos inventar nada. Basta obedecermos ao Senhor da igreja. Quem criou a igreja, quem fundou a igreja, foi o Senhor Jesus Cristo. No momento em que determinou seus discípulos, que eles fossem por todos os lugares, por todo o mundo, testemunhando e no ato de testemunhar, fossem fazendo discípulos. E esses discípulos estariam sendo integrados ao corpo de Cristo através do batismo. A igreja é uma grande escola, uma escola de fé, uma escola de vida, porque o próprio Senhor da igreja também diz que há necessidade daqueles que são seus discípulos de ensinarem aos novos discípulos o que têm aprendido de Jesus. E Ele vai estar conosco todos os dias, até o final de todas as coisas. Então, quando eu olho para os dons espirituais, eu tenho que entender que esses dons não são meus. Os dons espirituais, eles são do Senhor. E o objetivo dos dons espirituais é para que haja unidade no corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja precisa tomar posse desse entendimento. Nós somos corpo de Cristo. A cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, a minha mão não faz o que a minha cabeça determinou que ela fizesse. Os meus olhos não vão fazer aquilo que a minha cabeça está determinando que eu esteja fazendo. Quando nós começamos a excessos de movimentos involuntários, ou seja, quando o nosso corpo começa a agir de forma autônoma, tem alguma doença nesse negócio. A mesma coisa muitas vezes está acontecendo na igreja como o corpo de Cristo. O corpo não está, muitas vezes, se propondo a obedecer o cabeça. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Vivemos, e é necessário, uma organização institucionalizada. Então, nós temos diretoria, nós temos ministérios pastorais, ministérios diaconais, mas não podemos perder a visão de que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a buscar esse entendimento, nós entendemos que os dons que eu tenho, que são espirituais, não são meus. Esses dons são ferramentas que o Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja, está nos dando para que possamos servi-lo. Um outro detalhe que eu quero destacar é que Deus não precisa da nossa ajuda. Porque quando eu estou indo ajudar alguém, eu vou ajudar com um conselho, eu vou ajudar muitas vezes com um serviço, mas eu estou ajudando e eu vou fazer quando quero, como quero e do jeito que eu quero. Não! É privilégio nosso, usando das ferramentas que o Senhor da igreja nos dá, de servi-lo e devemos servir ao Senhor com excelência. Qualquer coisa, menos que isso, nós estamos sendo negligentes pela grandeza da bondade de Deus para com a nossa vida. Então, em primeiro lugar, os dons, eles são para o corpo. Então, se você não está integrado e inserido na igreja, tem alguma coisa errada. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que significa igreja. Tem gente que muitas vezes diz assim, eu estou bem com Deus, eu leio a minha Bíblia todo dia, mas não quero saber de igreja. Epa! Mas aí, então, você está dizendo o seguinte, como é que você vai estar ligado ao corpo, porque para estar ligado a Cristo, você tem que estar ligado ao corpo. Eu não estou dizendo aqui que há salvação só dentro da igreja, não. Mas eu estou dizendo para você que a igreja é essencial, a igreja é importante, a igreja é necessária para que nós possamos desenvolver os nossos dons espirituais e ao mesmo tempo também sermos alimentados. porque quem não está ligado ao corpo vai perder muito no que diz respeito à alimentação do corpo. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde, os dons são para o fortalecimento da igreja, os dons são para o serviço na igreja, os dons espirituais são para que o povo de Deus, unidos com Cristo, façam diferença neste mundo. e o mais importante, todos os dons espirituais, eles são importantes e não existe aquilo que seja maior ou menor, porque todos os membros do corpo são importantes e são necessários. Aquele membro do corpo que não está ativo, ele vai ficando atrofiado e se torna um piso no corpo. E, então, quando a gente olha para essa questão, você já sabe quais são os seus dons? Você já buscou a compreensão de quais dons espirituais você tem? A segunda questão que eu gosto de enfatizar é a diferença entre o dom e os dons. Dons, no plural, significa a qualificação espiritual que Deus está te dando para servi-lo. O dom do Espírito Santo, não. Isso aí, todo crente, todas as pessoas que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar em você, caminhar com você, e se você permitir dirigir a sua vida, conduzir a sua vida. E não tem coisa melhor do que caminharmos segundo a direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aí, quando nós continuamos caminhando, pensando nos dons espirituais, como é que isso... Porque, muitas vezes, nós estamos caminhando hoje numa posição egoísta de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém isso, ninguém aquilo, eu sou eu e eu vou viver a minha vida. Você faz parte do corpo e todos nós estamos integrados uns aos outros. Inclusive, se você tiver com uma unhazinha só, encravada, todo o corpo vai sentir a dor. Então, pense no cuidado que temos que ter uns com os outros. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 10 a 11, o apóstolo Pedro, falando sobre os dons, diz que ele é para servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence, a glória e o domínio, para tudo sempre. Amém. Então, Pedro, lá na sua carta, primeira carta, no capítulo 4, versículos 10 e 11, ele deixa muito claro essa visão da necessidade da unidade. Então, quando eu começo a pensar na manifestação dos dons espirituais na vida do crente, eu vou usar uma palavra simples. comunhão, unidade, entre aqueles que fazem a igreja de Cristo e unidade com o Senhor, unidade com o Pai. Então, a manifestação dos dons espirituais se prova, se comprova a partir da unidade no prazer de servir. Aí tem algumas vezes, algumas questões. Eu posso ter todos os dons? Irmãos, vai depender da quantidade de pessoas que estejam vivenciando a sua experiência como igreja local. Afinal de contas, os dons são para servir à igreja. E é tão interessante o agir de Deus, a matemática de Deus, que num primeiro momento, talvez a gente tenha que fazer três, quatro, cinco coisas diferentes. Mas à medida que a igreja vai crescendo, afinal de contas, os dons espirituais é para isso, para que o corpo cresça. E o corpo vai crescendo no aspecto numérico e o corpo vai crescendo na sua experiência pessoal com Deus, na sua qualidade espiritual de um relacionamento com Deus. Eu sou de uma época que havia uma máxima. O mais importante não é números, mas é o crescimento na qualidade. Quando se falava de crescimento da igreja, e eu respondia sempre da seguinte forma, se há qualidade na igreja, se há excelência na igreja, o testemunho da igreja é tão tremendo, o testemunho da igreja é tão grande, que o crescimento numérico acontece assim, ó, de forma tão numerosa, que você fica assim, abismado pelo milagre, o milagre de Deus. Agora, não há excelência quando eu falo de dons espirituais, se não temos resultados palpáveis. E aí, quando eu falo de resultados palpáveis, são vidas se rendendo aos pés do Senhor, são vidas sendo batizadas, são vidas sendo integradas a uma classe de discipulado, a uma experiência de discipulado, vida na vida. São vidas que vão abraçar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vão tomar a decisão de continuar crescendo e de fazer novos discípulos. Os dons espirituais começam para isso. E os dons espirituais, eles precisam estar intimamente integrados ao corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí, eu gosto sempre de enfatizar também o seguinte, não existe o meu ministério. Muitas vezes, a gente começa a se tornar vaidoso. Então, o meu ministério, no meu ministério, não, o ministério é do Senhor. Os dons são as qualificações, que o Senhor tem nos dado para servi-lo. Entenderam? Então, eu posso ter outros dons, vários dons. Eu posso ter um don só. Vai depender da minha integração também na vivência e na experiência da igreja do Senhor. E aí, o apóstolo Paulo, lá, escrevendo a carta em Coríntios, e eu sempre digo o seguinte, a carta em Coríntios, ela precisa ser lida como um todo, porque muitas vezes eu tenho visto as pessoas tentando fazer uma distinção, dizendo que o dom A, o dom B, o dom C é mais importante do que o dom Z. Na realidade, todos os dons são importantes porque, como já falei, os dons são para o fortalecimento, os dons são para serviço, os dons são para o crescimento da igreja. E quando Paulo está falando sobre dons espirituais à igreja em Corinto, ele está falando de uma igreja, talvez parecida com as igrejas do século XXI, em que, ao invés das pessoas sentirem prazer na missão que estão recebendo, estavam ficando espaciais, estavam ficando, assim, arrogantes, não pela missão, mas estavam ficando arrogantes pela função que exerciam na igreja. As funções que exercemos na igreja de Cristo Jesus, elas são temporárias e elas são para aquele momento, para aquela necessidade, para aquela experiência que a igreja do Senhor está vivendo, que a igreja do Senhor está passando. E aí, quando eu olho primeiro para a carta de Paulo aos romanos, e aí, primeiro, para que você tenha os dons espirituais na sua vida, você precisa de uma experiência pessoal e real com Cristo. E aí, eu chamo de experiência de conversão. Depois disso, você precisa manter essa experiência no seu dia a dia, uma experiência de intimidade com o Senhor. E aí, quando você busca essa experiência e vive essa experiência, nós continuamos crescendo. Não sei se você já leu, mas se você quiser dar uma pausa agora nesse vídeo e você faz o seguinte, leia a carta de Paulo aos romanos no capítulo 12, versículo de 1 a 8. Observe primeiro o pedido que Paulo está fazendo àquela igreja, o pedido que Paulo está fazendo àqueles irmãos, o pedido que a palavra de Deus também faz a cada um de nós. A nossa experiência com Deus é um culto constante. Por isso, em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, ofereçam o seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, quando se fala de um culto racional, não é aquele culto frio, sem uma experiência real com o Senhor. O culto racional é a experiência de que, no meu intelecto, eu consigo entender a grandeza de Deus e eu entendo quem eu sou como ser humano e me coloco no altar do Senhor, vivo com as minhas forças para servir a esse Senhor. Ainda, no versículo 2, ele diz que não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas que deixemos que Deus esteja transformando a nossa vida e essa transformação vem aqui na renovação da nossa mente, nas nossas crenças, no nosso entendimento, na maneira como eu estou olhando para o mundo. E aí, então, eu posso experimentar e aí colocar os meus dons a serviço do Senhor, seguindo e fica a experiência e uma experiência daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito segundo a vontade de Deus. E aí, então, depois dele dar todo esse preâmbulo dizendo cultue ao Senhor diariamente, viva uma experiência pessoal com o Senhor todos os dias, não se conforme com os padrões que o mundo está criando, mostre que você é diferente, mostre que você tem Jesus na sua vida, mostre com quem você está andando, o Espírito Santo de Deus está com você, caminha com você, anda com você, então vamos servir, vamos trabalhar para o Senhor. É isso, é simples. E aí, então, eu começo a entender que os dons que eu recebo do Senhor, ele tem a visão de unidade, porque somos membros uns dos outros. E aí, então, Paulo falando ainda a respeito dos dons espirituais, e agora há uma igreja em que havia arrogância, havia dissenção, havia fofoca, havia confusão, e eu tenho dito que Paulo, ao escrever as cartas aos coríntios, primeiro ele ensina tudo aquilo que não deveria haver dentro da igreja, e depois ele mostra a excelência daquilo que significa ser igreja, igreja do Senhor. Então, quando a gente vai caminhando em tudo isso, nós somos corpo de Cristo, e aí ele diz que há de mostrar um caminho que é excelente. Paulo fala sobre os dons espirituais no capítulo de número 12, e aí depois ele diz assim, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, entenda o seguinte, quer servir ao Senhor, você vai encontrar o caminho que é excelente, quando você se dispõe a viver e a experimentar 1 Coríntios capítulo de número 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envandece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com injustiças, mas se alegra com a verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho de forma obscura, depois o veremos face a face, agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Então, não adianta servir ou querer servir ao Senhor se eu não encontrar o caminho excelente do amor. se é na cozinha, se é na introdução, se é limpando um banco na igreja, se é arrumando as cadeiras, se é pregando a palavra do Senhor, se é no ministério de compaixão, todos nós estamos no mesmo nível diante do Senhor, porque todos nós fazemos ou temos o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Que Deus possa, a partir de hoje, levantar um ardor tremendo no teu coração, um desejo tremendo de servir, servir ao Senhor e servi-lo com excelência, porque Ele está comigo, ou seja, eu não estou sozinho no serviço, porque Ele prometeu e Ele caminha junto comigo. Primeira questão. Segundo, é Ele o dono da obra, então Ele sabe quais são as ferramentas que são necessárias para a sua obra. E as ferramentas somos eu e você. Lembre disso, as ferramentas do Senhor para transformar a realidade desse mundo. Somos eu e você, porque como dono da obra, Ele sabe o que Ele precisa para que nós possamos transformar a realidade da nossa cidade. Então vamos começar olhando para o Rio de Janeiro, depois para o Brasil e para o mundo como instrumento nas mãos do Senhor, usando os dons espirituais que é Ele que nos deu para servi-lo nesse momento e nessa realidade. Que Deus te abençoe, que o seu domingo seja algo tremendo, mas principalmente que não perca a oportunidade de usar as ferramentas que o Senhor Deus te deu para servi-lo, para ser testemunha, para abençoar, para ser bênção na vida do próximo. Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado pelo teu amor e teu cuidado. Continua falando aos nossos corações nesse dia, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.